Música É meu amigo vascaíno, bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pessoal, a 777, ele pegou, soltou a grana, certo? Vamos falar muito aí sobre essa situação. As negociações com Cuejá e com Esposa vão ser sacramentadas nas próximas horas. A gente também vai falar aqui sobre algumas situações envolvendo possíveis reforços no Vasco da Gama. Então, sem enrolação, peço a você que não é inscrito no nosso canal, para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ative o sininho. Já de forma imediata, vamos colocar aqui o vídeo do Zé Coméia. O Zé Coméia falou sobre essa situação da liberação da verba e das 777 partners para investimento no futebol e no CT. E a gente volta para a gente poder comentar e passar a situação dos reforços. Vamos lá. Fala, Vasco Caínos. Beleza? Então, estou trazendo aqui uma notícia aqui, que eu sei que quem tem segredo é cofre, né? Como eu não sou cofre para guardar segredo, vim trazer uma notícia aqui, que eu tenho certeza que vai alegrar os torcedores. E, porra, a nossa 777 acaba de soltar a verba e as obras estão comendo solta no CT. Dentro, em breve, vocês vão ver muita coisa acontecendo. Então, podem ficar ligados. 777 acabou de liberar o balote e a obra está comendo solta no CT. Vambora. Vasco, para quem acredita, a gente a merece. E falar aqui para vocês, porra, a minha profunda gratidão em relação à Lagoa. Quero agradecer demais ao torcedor, que foi você que bancou aquilo tudo lá. Ficou sensacional. Todo mundo amou de paixão. Eu acho que a gente vai fazer muito mais pelo nosso Vasco. Estamos até continuando fazendo coisas lá. Hoje entregou um material lá. Amanhã eu vou fazer um drywall num teto lá. Já comprei mais uma persiana. Estou preparando mais uma salinha lá. Vai ficar porreta também. Porra, ainda vamos fazer algumas coisas antes mesmo do futuro presidente assumir. Dia 22. Vamos entregar tudo bonitinho lá. Para que a posse do presidente seja bem bacana. E é isso. Vasco é para quem acredita. E, porra, então vim trazer essa notícia aqui. Exclusivíssima. Exclusivíssima. Soltaram o malote. Porra, aí as obras do CT estão bombando. Aguardem que o Vasco é para quem acredita. Aí fomos apurar essa situação e realmente a 777 liberou ali a grana, certo? O que isto significa dizer? Que algumas negociações que estavam aí cravadas serão descravadas nas próximas horas. Como a situação do volante argentino Juan Esforza, jogador que é de seleção olímpica da Argentina, do New One Boys, entre o Vasco da Gama e o Atleta. Tudo acertadinho, tudo bonitinho, mas falta ali o pagamento da entrada que o Vasco acertou com o New One Boys, tá? A tendência é que essa situação seja feita aí nas próximas horas, pois a grana aí foi liberada. Outra situação também é do Gustavo Coejar. A informação que chega hoje na parte da manhã é que o Gustavo Coejar está acertado com o Vasco da Gama. Entre o Gustavo Coejar e o Vasco, tudo certo. Contrato de até 2026, Gustavo Coejar viria para o Vasco da Gama para ganhar R$ 450 mil, tá? Esse é o valor. Contrato de dois anos. O Vasco da Gama, que ainda não tinha anunciado a situação do Gustavo Coejar, porque a equipe dele, o Al-Shabaab, pediu algo ali em torno de R$ 1,3 milhão de dólares para liberar o Atleta. Cerca de R$ 7 milhões de dólares, essa situação. Então, é isso. Nas próximas horas aí, a situação do Juan de Esforça e também do Coejar serão aí definidas aí e totalmente positivas para o Vasco da Gama, tá? Outra situação aqui que também deve se resolver é a situação do Aravena, porque o Vasco, há dias, havia mandado uma proposta lá para o Chile, para a Universidade Católica. E o seguinte, a proposta agradou, foi R$ 14 milhões aí de reais por 65% dos direitos econômicos dele. E estava faltando a 77 também fazer o pagamento. Então, a grana está chegando aí. A gente vai ter novidades com relação a essas três negociações. Quero passar aqui para vocês agora a situação envolvendo atacantes, tá? Por quê? Olha só, ontem o Luciano Rodrigues falou. Ele foi muito táxico, foi muito despistou, né? Mas foi muito táxico, né? Ele falou que não falou com os representantes dele, né? Depois do pré-olímpico, a gente verá como que vai ficar a situação. O pré-olímpico que só vai terminar, está sendo realizado na Venezuela, só vai acabar ali em fevereiro, ou seja, né? O Vasco vai continuar simplesmente negociando com o atleta, mas o atleta só poderia se apresentar aqui no Vasco, lá no dia 13 de fevereiro, quando termina o pré-olímpico na Venezuela, tá? O próprio jogador colocou essa situação ontem para a BTB Sports, tá? E a gente coloca aqui para você. No sábado, havíamos conversado em relação a Vasco da Gama. Tem alguma novidade do seu empresário em relação à negociação com o Vasco? Não, ainda não tenho nenhuma novidade. Não he hablado com o meu representante. He tenido la cabeza acá na selección, ainda não he podido hablar com ele. Mas, neste dia, le voy a perguntar a ver como está a situação. Ele deseja jogar no Brasil? Não sei, não sei todavía o que será para o meu futuro. Depois de o que será o pré-olímpico, nós iremos. Então, tá aí, certo? O posicionamento do atleta, a gente sabe que tem um distanciamento entre Vasco da Gama e o Lívia do Uruguai, certo? Pode acontecer, por provável, do Uruguai ir mal a ele, né? Nesse pré-olímpico, até mesmo na Olimpíada, o jogador desvalorizar. Então, assim, o Vasco está negociando essa situação. Agora, certo mesmo é que o Vasco não pode ficar sem atacante aí até fevereiro, certo? O Vasco tem um vejete. Mas, para o lugar do vejete, o Vasco, inclusive, já vê algumas situações. Ontem a gente falou aqui sobre o jogador do Let's, né? O Stravena. E a gente hoje toma conhecimento, né? Que o Vasco, né? Está interessado no jogador do Huracan. Atacante do Huracan, o argentino Walter Manzante. Atacante, né? É o jogador lá do Huracan. Bom, é o seguinte. Jogador jovem, rápido, veloz, que faz bastante gols lá no campeonato argentino. Então, essas foram as informações, tá? Gustavo Coejar e o Rua Esfosa praticamente acertado com o Vasco da Gama. O Vasco nas próximas horas fazendo aí os depósitos para poder fazer os anúncios. Assim como a situação do Aravena. Então, boas notícias aí do torcedor vascaíno nesta manhã, tá? E sobre o futebol, hoje o Vasco conclui a sua preparação dos jogos de amanhã contra a equipe do São Lourenço, né? No torneio Série Rio-Della Plata e também o Vasco conclui a sua conclusão aí, a sua preparação para o jogo contra o Boa Vista, certo? Que acontece em São Januário com 15 mil ingressos já vendidos. Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Agradeço pela sua atenção.